que as mulheres pagam mais imposto do que os homens, é isso mesmo. A gente já passa por tudo isso que a gente passa e ainda paga mais imposto, gente. Vou chamar aqui de novo as duas para ficarem aqui comigo, enquanto eu dou os detalhes dessa pesquisa do Instituto Justiça Fiscal. Eles dizem então que as mulheres pagam mais tributo porque são as mulheres que ganham menos, no geral, estão em maior número em situação de pobreza e empregos informais ou subempregos. Além disso, nos dedicamos mais ao trabalho doméstico, cuidado da casa, dos filhos, que é um tempo de trabalho não remunerado. A SEMAIA gosta muito de números, leu esse estudo para a gente e vai falar o que está pegando. Eu vou pegar um lenço aqui para chorar porque é triste, viu? A gente já sabe que isso acontece, toda hora aparece, ah, mulheres ganham menos que só. Mas quando vem um estudo que fala é isso, isso e isso, fica mais na cara ainda. SEMAIA, conta para a gente então, que história é essa? Passa, né? Tudo isso. Está sem áudio, acho que vai ter que começar de novo. SEMA? Estão me ouvindo agora? Estou, estou te ouvindo. Legal. Camila, é isso mesmo, assim, como se não bastasse, né? Todas as desigualdades que nós mulheres sofremos, a gente ainda tem esse acréscimo de pagar mais impostos. E aí, é legal a gente trazer um número de que, aqui no Brasil, os homens ganham em média 22% a mais que as mulheres, né? Esses são dados do Diese. E aí, essa pesquisa que você mencionou, que é do Instituto de Justiça Fiscal, foi publicada no dia 30 de março, e traz aí uma série de números para a gente dar uma aterrada nesse cenário. Eu vou trazer alguns deles aqui para vocês. 57,96% dos homens conseguem mais dedução tributária, né? Enquanto as mulheres deduzem apenas 42,4%, ou seja, os homens têm maior dedução. E aí, na restituição do imposto, isso também acontece. Os homens conseguem a restituição em 56,26% do caso e as mulheres em 43,73%. E aí, é legal a gente pensar, Camila, do porquê isso acontece. Os impostos, eles recaem muito mais em relação ao consumo do que em relação à renda e patrimônio. E a gente sabe que os homens, pensando em patrimônio, são os que estão em muito maior número em relação a isso. E eles têm uma renda maior e a incidência de imposto em relação à renda também é menor. Ou seja, as mulheres estão ali na linha de frente, muitas delas e na maioria mulheres negras, né? E mulheres empobrecidas, trazendo, fazendo a sustentabilidade das suas casas. Então, gastos em relação à saúde, à alimentação e essas compras do dia a dia são o que a gente tem maior imposto, né? Mais imposto. Então, eu acho que é legal a gente trazer esse motivo. Existe um estudo, inclusive, no atual governo, de reduzir imposto de renda para pessoas que têm renda de até 5 mil reais. Mas essa pesquisa traz muito, com muita força, a importância da gente olhar essa nova visão tributária, tendo como foco também a questão de gênero e racial. Porque se a gente não tiver essa perspectiva, a gente vai estar ainda mais longe de reduzir as desigualdades do nosso país.